Sei que tu andas sofrendo, estás arrependida do que já me fez É teu destino, mulher, eu não te perdoo, porque tu faz me enganar outra vez Eu já gostei de você, para de novo gostar, é possível morrer Não poderei esquecer, a tua falsidade sem eu merecer Sei que tu andas sofrendo, estás arrependida do que já me fez É teu destino, mulher, eu não te perdoo, porque tu faz me enganar outra vez Tu, pois te ingrato a mulher, eu não quero te enganar, meu coração já não te quer Se o desprezo é pecado, serei um pecador, recordando o passado Aplausos Aplausos